Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Josué, capítulo 10, versos 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor, No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale da Ejalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Josué foi um grande líder do povo de Israel. Ele foi o sucessor de Moisés, e através dele, Deus manifestou seu poder de diferentes maneiras e em diferentes ocasiões. Após ele ter conquistado a cidade de Jericó e a cidade de Ai, os gibionitas, temendo a sua destruição, armaram um estratagema e acabaram fazendo uma aliança com Josué. Porém, a Bíblia diz que cinco reis, insatisfeitos com essa aliança que os gibionitas fizeram com Josué, resolveram se unir para destruí-los. E quando eles partiram para o ataque, os gibionitas suplicaram ao exército de Israel que os ajudasse. E os israelitas foram em defesa deles. E Deus deu a Josué aquela vitória de um jeito extraordinário. O relato bíblico diz que o Senhor fez cair do céu grandes pedras e foram mais os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos à espada. Porém, existe um fato mais extraordinário nessa história. No meio da batalha, enquanto os inimigos fugiam desorganizados, Josué temendo que o dia fosse curto demais para conquistar uma vitória total, ele orou pedindo que o sol e a lua parassem. E a Bíblia diz que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Isso possibilitou a vitória completa do exército de Israel contra o exército daqueles cinco reis. Foi uma vitória incrível. Todos nós sabemos que não foi o sol que parou e nem é o sol que se move nos céus, mas a terra que gira sobre o seu próprio eixo. Porém, o autor usa uma linguagem popular da sua época. Mas o interessante é que mesmo em era de grandes conhecimentos científicos, ainda continuamos falando que o sol nasce e o sol se põe. Porém, o fato marcante nessa história é o poder de Deus para intervir até mesmo nas leis naturais. O aumento daquele dia, além de proporcionar tempo extra para que a vitória fosse completa, constituiu uma demonstração de que os deuses Baal e Astarote, adorados pelos pagãos, eram impotentes diante do Deus verdadeiro. Essa história é real. O milagre aconteceu para nos mostrar que nada é difícil para o Senhor realizar quando isso está em seus propósitos. Quando eu olho para essa história, as minhas convicções a respeito de quem é Deus e do que Ele é capaz de fazer se fortalecem, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. O profeta Jeremias escreve, É para esse Deus que tem poder para fazer a terra parar que eu quero que você entregue hoje todos os seus pequenos e grandes problemas com a confiança de que Ele não permitirá que você seja derrotado. Com Ele à frente das nossas batalhas, a vitória sempre será certa. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor pode deter o sol e a lua, o Senhor pode fazer parar a terra, o Senhor pode fazer os mais simples ou os mais complicados milagres. Por isso, Senhor, ao lermos essa história e compreendermos a grandeza do Teu poder, queremos mais uma vez suplicar que a Tua graça e a Tua misericórdia seja colocado sobre a nossa vida. E, sobretudo, Pai, se há necessidade de que um milagre aconteça, que na Tua sabedoria e onipotência e na Tua soberania, o Senhor possa realizar as coisas segundo aquilo que for a Tua vontade. confiamos e acreditamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso, confiamos que o Teu poder no passado, Ele é o mesmo poder hoje. E esse poder pode se manifestar de maneira poderosa em nossa vida, nesse momento. É com essa certeza, é com fé e com essa confiança que nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está conosco, que bom que você participou de mais um Minuto de Esperança. Olha aí, compartilhe esse Minuto de Esperança com seus amigos, nas suas redes sociais, deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos continuar nessa corrente de fé. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, que a bênção dos senhores esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.